E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 179 do caderno amarelo de matemática do Enem 2018. Antes de seguir para a solução, eu peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube para ficar recebendo atualizações de quantos nossos vídeos vão chegando. Então, a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro faz a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada por engenheiro foi. Bom, aqui parece que a gente não tem informação o suficiente para encontrar a área do passeio. O passeio é essa parte aqui de fora, enquanto que o chafariz é isso aqui. A gente quer encontrar essa área toda, mas tem à disposição só essa medida aqui. Então a gente fica pensando, bom, não tem informação o suficiente, não dá para resolver, parece uma questão muito difícil. O que a gente faz quando a gente não sabe o que vai fazer? A gente sai fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu sei que eu tenho que calcular uma área de uma região circular. Para calcular só essa área aqui, eu teria que calcular a área do círculo de fora e diminuir da área do círculo de dentro. Então, dessa expressão, eu teria o seguinte, a área do passeio vai ser igual a π vezes o raio do círculo de fora, que eu vou chamar de R grande ao quadrado, menos π vezes o raio do círculo de dentro, que eu vou chamar de R pequeno. E isso também ao quadrado. Aí eu percebo que eu posso isolar o π ali. E fico π vezes R grande ao quadrado, menos R pequeno ao quadrado. E isso me dá uma ideia já, que eu vou ter uma relação entre o raio grande e o raio pequeno. Ou seja, o raio do círculo de fora e o raio do círculo de dentro. Só olhando para aquilo, então, eu percebo que talvez valha a pena desenhar esses raios, né? Então, eu posso pensar o seguinte. E, claro, eu vou usar essa informação aqui em conta. Então, eu vou pensar o seguinte, o centro de tudo está aqui. O raio do círculo de fora, eu posso ligar até o ponto B lá. Por quê? Por que eu faria para outra direção e não para cá? Eu vou fazer para cá porque aqui eu já tenho alguma informação, então eu vou tentar utilizar ela. O raio do círculo de dentro, eu posso puxar direto para cá. E eu termino com um triângulo retângulo, né? Isso vai fazer a diferença para nós. Então, aqui eu tenho R pequeno. Aqui eu tenho R grande. E o tamanho desse lado aqui não é de 16 metros, né? Eu vou fazer em azul também, mas o tamanho desse lado é de 8 metros. Que é só esse pedacinho aqui. 16 era daqui até aqui, então até metade tem 8. Bom, e o que o teorema de Pitágoras me dá em relação a esse triângulo retângulo, né? Sempre que eu penso em triângulo retângulo, tem medidas de lados, eu vou pensar em teorema de Pitágoras. O que ele me dá? O ângulo reto está aqui. Portanto, a hipotenusa ao quadrado, que é R grande ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, R pequeno ao quadrado mais 8 ao quadrado. Olha só, que interessante. Se eu passar o R pequeno para o outro lado, eu fico o seguinte, R grande ao quadrado menos R pequeno ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. É justamente essa informação que eu estava procurando. Então, eu tinha a impressão de que já que eu não conhecia R grande e não conhecia nem R pequeno, eu não queria chegar no final dessa questão. Mas o importante aqui não é saber o valor de cada um deles, é saber o valor da diferença entre os quadrados deles. E isso eu acabei de conseguir pelo teorema de Pitágoras. Então, eu sei que a área do passeio vai ser igual a π vezes 8 ao quadrado. Aqui, isso aqui é igual a 8, isso aqui é igual a 8. Então, é igual a 64π metros quadrados. Isso está na alternativa D. Então, era uma questão que parecia complicada, mas era uma das mais fáceis da prova. Eu espero, então, que tenha ficado claro e até a próxima.